Afro Hair Institute, por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill Grazi boloso Hum, uma explosão de sabor Faça já sua encomenda Link na Bill Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho Obras de ampliação da Rodovia Presidente Castelo Branco em Barueri As obras de ampliação da Rodovia Presidente Castelo Branco em Barueri Iniciadas em junho de 2022 Tem um prazo de conclusão previsto para junho ou maio de 2025 Totalizando aproximadamente 35 meses de duração A seguir estão os principais pontos das obras até agosto de 2024 Junho 2022 Aprovação da obra pelo Governo do Estado Setembro 2022 Preparação do terreno Outubro 2022 Terraplanagem para a fundação de blocos Dezembro 2022 Início da ampliação das duas pontes sobre o rio Tietê Janeiro 2023 Lançamento do estande de informações sobre as obras no Shopping Iguatemi de Alphaville Fevereiro 2023 Instalação de dois canteiros de obras Março 2023 Liberação da faixa adicional entre o quilômetros 30 mais 000 e o quilômetros 31 mais 650 Abril 2023 Obras de adequação geométrica e pavimentação na Rua Fernando Serqueira Maio 2023 Demolição do pavimento do acostamento na Rodovia Castelo Branco Junho 2023 Lançamento do serviço de informação ao cliente SIC Julho 2023 Liberação de novo acesso à Rodovia Castelo Branco no quilômetros 25 mais 500 Agosto 2023 Concretagem do maior bloco já construído pelo Grupo CCR Setembro 2023 Liberação de um quilômetro da faixa adicional da Rodovia Castelo Branco entre o quilômetros 29 e o quilômetros 30 Outubro 2023 Liberação da nova alça localizada na Alameda Xingu Novembro 2023 Ampliação da quarta faixa no quilômetros 22 Dezembro 2023 Liberação do trecho da faixa adicional entre os KMS 27 e 32 Janeiro 2024 Recuperação dos terraplenos situados entre os KMS 20 Oeste Barueri, 32 Leste Jandira e Itapevi E 74 Oeste Sorocaba e Ito Junho 2024 Obras no pavimento do trevo de Alphaville, no KMS 23, da Rodovia Castelo Branco Com fechamento noturno entre 22 horas e 5 horas Essas obras visam melhorar a infraestrutura logística da região Aumentando a capacidade de tráfego e reduzindo congestionamentos Em agosto de 2024, a Rodovia Presidente Castelo Branco SP 280 Em Barueri continua a passar por importantes obras de ampliação e melhorias Essas intervenções visam atender a crescente demanda e aprimorar a segurança e o fluxo de tráfego A seguir estão os principais aspectos das obras 1. Ampliação das faixas de rolagem Trechos da rodovia estão sendo ampliados para adicionar mais faixas de rolamento Esta medida é projetada para aliviar congestionamentos e melhorar a fluidez do tráfego, especialmente durante horários de pico 2. Reformas e reabilitação do pavimento O pavimento está sendo reabilitado em áreas críticas para garantir uma superfície de rodagem segura e confortável O objetivo é minimizar buracos e irregularidades que possam comprometer a segurança dos veículos 3. Melhoria nas interseções e acessos Interseções e acessos estão sendo reformados para melhorar o fluxo de tráfego e reduzir pontos de estrangulamento Isso pode incluir a construção de viadutos e a reconfiguração de rotatórias para otimizar o tráfego 4. Sinalização e segurança A sinalização vertical e horizontal está sendo atualizada e aprimorada para aumentar a visibilidade e a segurança dos motoristas As melhorias podem incluir novos sinais, marcas no asfalto e barreiras de proteção 5. Projetos ambientais e de sustentabilidade Iniciativas estão sendo implementadas para mitigar o impacto ambiental das obras, como manejo de áreas verdes e controle de erosão Visando um desenvolvimento mais sustentável 6. Infraestrutura de transporte público e ciclovias Em algumas áreas, a infraestrutura para transporte público e ciclovias está sendo melhorada para promover modos de transporte mais sustentáveis e integrados Para obter informações detalhadas e atualizadas, incluindo cronogramas e possíveis alterações nas rotas Recomenda-se consultar o site da concessionária responsável pela rodovia ou as notícias locais sobre infraestrutura e transporte Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal Meu muito obrigado a todos Anuncie conosco no Santana 2ER Ei! Você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso Clique no link e anuncie agora mesmo Onde seu anúncio vira sucesso